Mãe dinheiro, pra que dinheiro, se ela não lhe dá bola, que casa, viva do filho, se ela não lhe dá bola, que casa, viva do filho, se ela não lhe dá bola. Eu quero esconder de paz, nesta sua sangue, pra fugir do mundo, pretendo também lembrar, o emarelo dos seus cabelos, preciso transponder seu sangue, pro meu coração, que é tão louco. Me deixe te trazer no dedo, pra no capulé, fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dedo, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Mãe dinheiro, pra no capulé, fazer os meus apelos. Vem lá do vento brasileiro Chegou de pó em nada boi Vem lá do vento brasileiro Chegou de pó Todo mundo junto Mas tem o que faz Sou do círculo de recurso, aposentado é uma vida que eu deixei no seu Quando o círculo se grita, pique, morte é um recurso Se o Pedro tem um ser humano que desiste em vez Até o que ele vai criar um jogo pra ganhar dinheiro E o que eu vou fazer, o que eu vou fazer E o que eu vou fazer, o que eu vou fazer E o que eu vou fazer Como eu até sou de Mas no fundo só Eu sei Das angústias Sem ti Aí sim Que bom Obrigado Obrigado